O que aconteceria? Vamos passar aí A família vai passar o ar, tá? Coloca a mão do seu comandante e vem do lado Vamos passar aí Vamos passar aí Vamos passar aí Vamos passar aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL